Música Não é sobre ter notas as pessoas do mundo brasileiro É sobre saber em algum lugar a estrela do time É sobre cantar e vou ter resultado em cada um de aos É sobre cantar a chuva de vida que traz o pior É saber se sentir entendido O universo não faz o único essa vez sonhar Então fazer valer a pena Cada vez saquei e coiva sobre a identidade Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento só viva se compartilhar Também não é sobre correr por um tempo pra ter sempre mais E porque outro menos espera a vida já tem pouco atrás E cura, deixe-me o corpo, sorri e abraço dos pais que estão aqui Minha amiga, irmã, passeio E a gente só passageiro precisa partir Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso ao se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre o mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida trembala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte A gente é só passageiro pra que o seu dinheiro é capaz de comprar E a gente é só passageiro pra ter sempre o mais Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui E a vida tem mal passeio E a minha intenção vai sair da pele E a vida tem mal passeio E a vida tem mal passeio